Oi, eu sou a Pri. Eu tenho 31 anos e consegui acumular um patrimônio que facilmente você também pode conseguir. É só se inscrever no meu canal e aprender a fazer vasos com caixas de leite, como esse aqui, por exemplo. Um vaso totalmente feito com caixas de leite. Massa corrida também, né? Pintado. E o legal é que o material é muito baratinho, gente. Fora a massa corrida aqui em certos lugares, varia o preço. Mas é um material barato. Não é feito com material pra artesanato, é feito com material de construção civil. E por isso sai mais barato, porque o material de artesanato é um pouquinho mais caro, né? Mas então, se você quer ganhar uma graninha ou você quer fazer um projeto pra escola, pra faculdade, alguma coisa sobre reciclagem, né? É um tema... Isso aqui é uma reciclagem. Então, isso aqui é ótimo, porque fazendo vasos como esse, você pode vender, você pode fazer pra presentear alguém, você pode fazer pra enfeitar sua casa, pra passar tempo também, pra você se distrair. Você pode fazer pra algum projeto de escola, caso você ainda esteja estudando. E ou você pode fazer pra faculdade mesmo. Então, isso aqui é uma ótima ideia, uma ótima opção aí pra quem tá precisando ganhar dinheiro, quem está desempregado, né? Se você tá desempregado e você não sabe o que fazer, aí você já pode fazer vasos. E você não vai se arrepender se você fizer esses vasos, porque é fácil, muito fácil. Pode parecer difícil, mas é muito fácil, tá? Eu ensino aqui no meu canal passo a passo. É só acompanhar os vídeos, tá? Ficar ligadinho. Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, porque se você não der o like, também o YouTube não vai te notificar. Pode notificar e pode não notificar. É questão de sorte. Então, pra você não perder nenhuma notificação, ativa o sininho e deixa o seu like, tá bom? E caso você também queira aí ajudar outras pessoas que você conheça, né? Você pode estar compartilhando. Você vai estar me ajudando, eu te ajudo ensinando. E você me ajuda compartilhando e divulgando o meu canal, porque é um canal ainda pequeno, pouco conhecido. Mas com a sua ajuda e a ajuda de todas as pessoas, este canal pode chegar a crescer e ajudar muitas pessoas. E essa é a minha intenção. É usar este canal pra alcançar o máximo possível de pessoas e poder ajudar as pessoas a conseguir ganhar seu dinheiro, né? De uma forma honesta e talvez deixar até a opção errada pra fazer uma coisa, né? Que seja uma coisa boa. Tanto pra natureza, porque a gente tá reciclando, quanto pra pessoa mesmo e pras outras pessoas, né? Então, gente, é um convite que eu faço a você, tá bom? E eu ensino tudo aqui, ó. Olha, que lindo. São feitas... Essas flores eu fiz com pinha de pinheiro. Um azul, ó. Tudo com pinha mesmo. Esse aqui é um vaso de alto relevo. Eu também ensino aqui no meu canal como fazer esse alto relevo, tá? Então, não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar, não deixa de dar o seu like. E hoje eu comecei este vídeo com uma brincadeira, tá? Eu comecei este vídeo e você talvez não tenha entendido. Se você não viu, porque tem uma moça na internet que ultimamente ela ficou muito famosa e ela tá sendo muito criticada, muito apedrejada, né? Por causa de uma propaganda, gente. A gente tem que entender que propaganda é propaganda, né? Quando a gente vê uma propaganda de um carro e o carro tá num lugar e quando a pessoa entra no carro, ela aparece em outro lugar, um lugar bonito, né? Isso não quer dizer que o carro vai te levar, né? Pra outro lugar, te teletransportar. E todo mundo entende isso e todo mundo compreende muito bem. Ninguém critica as marcas, as empresas de carro. Então, é só uma mensagem assim que eu quero deixar pras pessoas. Porque eu acho que tá tendo muita crítica a respeito dessa pessoa, que eu não vou dizer o nome, porque eu não ganho um milhão de reais, né? Pra pagar processo. Então, eu não vou dizer o nome dessa pessoa, mas provavelmente você sabe quem é. E vamos ser um pouco mais compreensíveis, né? Compreender mais as pessoas, tá? Porque propaganda é propaganda. E essa pessoa, ela tá fazendo propaganda. E não é uma propaganda totalmente enganosa, porque... Não é uma propaganda enganosa, de certa forma. Porque se a gente for falar de propaganda enganosa, tudo que a gente vê na televisão é propaganda enganosa, né? Porque se o cara bebe uma cerveja, aparece uma mulher linda lá, toda bonitona, não vai aparecer uma mulher linda. Né? E se aparecer, ele vai levar um cascudo da mulher dele. Então, vamos continuar o vídeo... Ai, minha cachorra tá aqui pisando rabirão. Esse vídeo aqui... Ai, eu não me apresentei. Se você não me conhece, eu sou Priscila. Mas pode me chamar de Pri. Eu sou a Pri. E no meu canal, eu já falei, eu ensino a fazer vasos com caixas de leite, tá? E hoje, esse vídeo aqui, é a segunda parte de um vídeo que eu comecei. Eu comecei um vídeo e aí o meu celular, ele começou a pifar. E ele tá com problema. E a tela tá toda rachada e eu não tô conseguindo editar os vídeos no programa. E então, o que aconteceu? Eu gravei várias partes. Pensando de depois colar tudo e fazer um vídeo só, né? Só que aconteceu uma coisa. O celular não deu pra eu editar. E aí, eu resolvi botar quatro partes, né? Fazer assim, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Mas o que foi que aconteceu? Quando eu postei, eu postei a primeira parte, tudo bem. Foi normal. Deu certo. Né? Todo mundo já começou a assistir. E aí, eu fui postar a segunda parte. E pra minha infelicidade, a música do meu vizinho tava tão alta, que o YouTube acusou o meu vídeo de ter músicas protegidas por direitos autorais. E aí, eu resolvi não pôr o vídeo, né? Porque se eu tirasse a voz do vídeo, tem muitas partes que a pessoa... Que eu tô explicando, olha, uma coisa é muito importante o que eu tô falando. Então, ia ficar uma coisa meio chata. Você assistir uma coisa sem voz, né? Já é muito chato você assistir comigo falando. Imagine você assistir sem eu tá falando. Aí, piorou tudo. Porque eu falo coisas que podem ser irrelevantes, mas tem muitas coisas que são importantes, né? É... E eu falo mesmo e... E eu vou continuar falando. Tá? É... Desculpa, gente. Mas, enfim, deixa eu adiantar logo aqui o... Você pode acelerar o vídeo, né? É... Bem, o que que eu tô falando? Sim, aí eu vou fazer aqui tudo de novo, né? Eu desmontei lá os vasos e... Vou fazer tudo de novo agora. Fica ligadinho, porque você vai aprender várias técnicas e dicas legais, tá bom? Que eu vou passar neste vídeo e eu vou adiantar, porque senão o celular descarrega. Porque o celular tá descarregando muito, muito, muito rápido. Tá? Então... Já deixa aí o like, certo? Compartilha. Vou... Vou esperar aqui. É aí, nesse botão aí. Aí, compartilha aí. Pronto? Tá. Compartilha este vídeo, tá bom? Pra você ajudar o canal a ser mais conhecido. Crescer rápido. Porque o canal é um canal pequeno. Razoavelmente pequeno. E vamos fazer esse canal ser mais conhecido, tá bom? E... Aí na descrição vai estar várias coisas que eu vou deixar aí pra vocês. Facebook, Instagram, meu site, meu blog. O meu WhatsApp, caso você queira adquirir outros moldes, né? Se você quiser ver. Eu tenho 40 moldes. 40 moldes. Mais de 40. E muito mais de 40 modelos. Porque com um molde você pode fazer vários modelos de vasos. E hoje eu tenho uma surpresa, tá? Hoje eu tenho uma surpresa, porque... Eu vou mostrar pra você como... Se você tiver dois moldes... Se você tiver aí já adquirido um... O molde número 4. Com esse molde que eu vou ensinar hoje, que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês... A taça, né? Ou a finalização de como montar. Você vai poder fazer outro modelo de vaso. Se você tiver o vaso do molde número 4, tá? E aí você vai ver. É lindo, 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 lindo. Tá bom, gente? Então... Vamos para a aula. Hoje eu me arrumei. Ai, desculpa. Hoje eu me arrumei. Tô bonita, né? É o vestido da minha mãe. Tchau, tchau.